Que coisa maravilhosa a gente acordar cedinho e tá lá Brinquedinho do tamanho que for, é gostoso Botei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel me deu meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Botei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel me deu meu presente de Natal Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem E eu como nordestino, eu sei como é difícil o presentezinho Aí a felicidade é maior ainda Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem O velhinho sempre vem